Bom, mas o fato é que a inflação está alta nos Estados Unidos, a gente tem falado isso há um bom tempo, e até a Disney, gente, aumentou o preço dos ingressos para os parques. Já começa ali, naquele estacionamento, o Naka está de volta, dureza, Naka, mas o aumento assim já sente de cara e é perceptível para a maioria ou não, Naka? O efeito é imediato, porque os preços já estão atualizados no site. Eu entrei no site, eu já perdi e os preços realmente subiram. A Disney é mais uma empresa nos Estados Unidos que está sofrendo com a inflação maior patamar em 40 anos nos Estados Unidos. Atualmente, os analistas do setor de entretenimento dizem que a demanda por serviços como parques temáticos está como nunca viram nos últimos tempos, especialmente depois da pandemia. As pessoas querem voltar a ter uma vida normal. E a Disney está observando isso no lado da demanda e, ao mesmo tempo, vendo custos em alta. Resultado? Subiram os preços, subiram os preços como a gente vai ver aqui. A gente tem alguns dos precinhos... Cadê? Estou doida para ver. Só tio Patinhas vai conseguir viajar para a Disney. Então, por exemplo, aqui, Mona, a entrada na Disney varia conforme a demanda. Tem dia que é mais barato, tem dia que é mais caro. A entrada mais barata não mudou de preço, está congeladinha em US$109 desde 2019. Mas a entrada mais cara de um dia no Parque da Califórnia, não de Orlando, não da Flórida, subiu 9% para US$179. US$179. Multiplica por 5, isso daí é um pouquinho mais, na verdade. Se estiver num dia bom, né, da cotação. Exatamente. Se voltar num dia ruim, ai, ai, ai. Dois dias, a entrada mais cara, US$275, aumento de 12%. Tem o serviço de fura-fila, que chamava FastPass, agora chama Jenny. O mais caro, dependendo do dia e da demanda, US$22 se você comprar antes. Se for no dia, você paga US$25. Aumento de 46%. O povo está adorando esse serviço e a Disney está aproveitando. Manobrista do hotel, aumento de 30%. Hotel da Disney. E até o estacionamento preferencial, que ele fica mais pertinho, aumento de 11%. Monalisa Peroni. Estou imaginando o Naka com a orelhinha de Mickey. Olhando e falando, meu Deus, que pretende. Pelo amor de Deus. Não vai rolar, então. É isso. Assim, tem que juntar. Não, óbvio. Pegar o cofre do tio Patinhas para ir lá para a Disney. E vamos falar também, porque a gente está falando de passagem aérea, né, altíssima, caríssima. E muita gente programando a partir da vontade de muita gente, que é de retomar a vida, de voltar aos parques. Para quem quer fazer isso e se dispõe a continuar com os planos, vai gastar muito mais. Aí tem que juntar mais dinheiro, torcer para o dólar cair e conseguir tocar esses planos. Agora, tem uma coisa também, Mona. As ações da Disney caíram 40% ao longo dos últimos 12 meses. Nesta semana, com essas notícias, as ações já subiram 3%. Então, tem uma pessoa que está gostando, que é o investidor. Sem dúvida. Mas para o presidente Joe Biden, o cenário não é tão assustador assim, né? Claro que o presidente puxa para o lado sempre mais tênue, né? Sem dúvida. Mas os economistas dizem... Os economistas acreditam, sim, que há um grande risco, uma grande chance de a maior economia do planeta, dos Estados Unidos, entrarem em recessão nos próximos meses. Infelizmente, isso é uma má notícia para todo mundo, inclusive para o Brasil. Sem dúvida, porque respinga com proporções gigantescas aqui para nós. Obrigada, Naka. Um beijo do Mickey. Outro beijo da Minnie, então. Opa! Feriado de inspiração. Obrigada, querido.